Salve família, boa pra nós, segunda-feira abençoada, dia de batalha da aldeia, hoje edição 210 com vários monstros presentes, mostra a satisfação receber essa molecada aqui na Toca do Coelho, certo mano? Organizadora BVA, e eu? Mas aí rapaziada, vocês estão suaves mano, é o seguinte mano, hoje eu não sou streamer, hoje eu sou apresentador, não tô conseguindo ver no chat o que vocês estão falando, mas vira e mexe, vou pegar meu celularzinho aqui e vou acompanhar o que vocês estão comentando aí, demorou? E pô, hashtag BVA210 no Twitter, que a gente vai tá dando uma lida na tweetada da galera, loja da batalha da aldeia online também, loja.batalhadaaldeia.com.br, vários produtos brabo, então galera, chega com a gente, compartilha live nos grupos de Facebook, Instagram, WhatsApp mano, chega com nós família, chega com nós, DJ Liltice na casa, certo mano? Aí, hoje, Tubarão na casa, certo? Primeira vez, Bolota, Bolota não, Balota, Balota, Kauan, PTK depois de muito tempo, voltou aí ó, o Espírito Santo na casa. Ju Altão, acabou de chegar, salve Ju. Apolo mano, tava sumido pra caralho, certo mano? E aí? Da hora tio, obrigado por ter voltado. Mikezinho, certo mano, esse aqui pelo amor de Deus. Toda vez, o povo não ganha mais pra dar não sei o Fai, tira esse moleque daí, mano. E o brabo, AJ, perto Leste da casa. Então mano, quero ver geral aí, curtindo a live com a gente, a batalha vai ser pesada. Pelo que a gente tá percebendo, tudo tá meio que voltando ao normal, nós não temos previsão pra voltar pra praça, mas estamos em negociação aí, pra voltar da melhor forma, pra gente poder realmente fazer uma batalha aí com alguma galerinha em volta, eles se protegendo, todo mundo de máscara e tal. Estamos vendo e estudando possibilidades, mas enquanto isso, vamos fazer a live do jeito que a gente consegue. Então mano, poucas ideias, obrigado aí a todos vocês que acompanham a nós, compartilha a parada de coração. Então tira print aí da tela do seu celular, do PC, mano, compartilha lá no Instagram também, marca a batalha da aldeia, marca os MCs, certo mano? Twitter, mano, redes sociais, mano, que a gente tá vendo tudo e a gente vai compartilhar com vocês. Fechou? Tamo junto então. Olha o que já tá parado, mano. Bora que bora. E aí, tá todo mundo presente, todos os MCs. Antes de eu só fumar na Blunt, antes eu não era um cara interessante, Vem de baixo, bitch, agora eu tô grande, ela me quer de troféu na instante, Ando me sentindo um cantor de funk, a bunda dela é uma roda gigante. Uma hora ela desce, outra hora ela sobe, digito, 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 Faço dinheiro pro hobby.